E aí meus amigos, beleza? Tudo jóia? Como vocês pediram? Eu venho aqui fazer a parte 2 do vídeo E hoje eu vou mostrar os detalhes Das coisas que eu adquiri, tá? Nossa, foi inúmeros pedidos, cara Foi um total de mais ou menos 10 pessoas Que pediram Bom, então vamos lá Dar uma olhada no que veio, beleza? Se não for inscrito, deixa a sua inscrição aí E o like pra fortalecer Beleza galera? Bora lá, bora lá Eu vou tentar pegar Numa ordem daqui pra lá, não sei se eu vou conseguir Mas vamos lá, vamos começar pelo Mega Drive aqui, ó, Mega Drive 3 Conservadinho gente, legal é isso Todos os itens bem conservados Esse aqui é o original Tectoy Esse é aquele Mega Drive lá, o Dubão Tá gente, ó, tem a saída pra Sega CD Existem Mega Drive 3 aí, os últimos Lançados, né, que foram Tendo corte de custos, foram Capando ele, e tem Mega Drive Que não tem saída pra Sega CD, mas esse aqui Tem Bom, o próximo item aqui É um Super Nintendo Baby Branquinho, sem quebrado Conservado Pena que ele tem a saída RF, né Não é a saída AV Que a gente gosta aí pra ter a melhor definição De imagem E áudio também, né Tem aqui gente, ó, uma Nintendo Power Interessante que essa daqui Ela é americana Ó, tá tudo em inglês aí Tem resenhas aqui de jogos Muito bons, como Donkey Kong 3 Street Fighter Alpha Alpha aqui, né Alpha 2 Tem também do Mortal Kombat Trilogy Tem do Trilogy aqui E tem todos esses Esses negócios aqui que a gente Destacava E enviava pelo correio, né Ó, tem tudo aí Da hora, né A próxima aqui de trás Aqui é a mais recente Da Xbox Recente nem merece ser mostrada, né E olha só, gente Que legal Essa daqui vai pra minha coleção, hein A Dixie Do Donkey Kong 2 Também ela apareceu depois No Donkey Kong Tropical Freezer, né Eu imagino que são só Essas duas aparições dela Tá Show de bola Vai pra minha coleção Ó, gente Aqui eu tenho alguns jogos Paralelos, tá São piratas esses jogos aqui Nossa Mostrar com a mão só é terrível Eita Vou conseguir abrir não Aproveitei pra abrir as três Logo, não passa vergonha Vamos lá Aqui temos duas Fitas paralelas Sonic 3D Blast E Side Pocket Aqui temos uma Original Sega Genesis World Championship Soccer 2 Completinha Com manual Ó A fita aí Show de bola, hein E temos aqui Um packzinho De fitas paralelas Mortal Kombat 3 E Mortal Kombat 2 Paralelas De Mega Drive Próximos itens a serem mostrados Serão esses Jogos aqui Luzi Ó, vamos lá Mega Man X Originalzinha Mario World Original Todas originais, né Gente Vamos lá Super Mario All Stars Super Mario All Stars Mais Super Mario World Essa fita aqui, ó Pra vocês entenderem Essa fita tem o conteúdo Dessas duas Dessas duas Fitas juntas Aqui, ó Essas duas Nessa aqui, ó Show de bola, né Essa aqui é a Mortal Kombat Ultimate Eu só acho que essa Deve ser paralela A não ser que ela É porque ela é mexicana, né Às vezes o padrão é assim Eu tenho dúvidas sobre essa label Se ela é original Se for uma label paralela É de ótima qualidade, viu Eu tenho que analisar melhor depois Isso aqui Mas depois do vídeo eu vejo Eu acho que é original, sim Bom, vamos lá Kawasaki Essa fita aqui Eu nunca vi ela Original Só vejo paralela Ó, uma Killer Stinct Luzi aqui Eu tinha uma Killer Stinct Completa Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco o vídeo dela Ó, Lamborghini American Challenger Gente Eu tenho uma história com essa Lamborghini Que eu emprestei uma vez pro menino E ele nunca mais me devolveu Sempre quando eu pego uma Lamborghini Eu fico pensando Será que essa daqui é aquela Que o rapaz não me devolveu? Bom, e aqui International Super Star Soccer Deluxe Jóia Agora, gente A gente vai pras fitas Aqui Sibis, né Completas E antes de Mostrar elas Eu vou mostrar pra vocês aqui A Killer Stinct Completa que eu tinha aqui Que ela já Foi vendida Corte no vídeo, gente Porque Esse item aqui Já foi vendido Como eu falo pra vocês Sigam lá no Instagram Beleza, gente? Que lá eu coloco primeiro As novidades Então tá aí, ó Killer Stinct Olha que cartucho bonito, hein, gente A caixa Olha o cartucho Estado de novo Por isso que é legal Você pegar as coisas Com quem coleciona, né Olha o nível Do item Aqui é o CDzinho de música, tá? Show de bola Show de bola inteirinho Avisos aqui Tem aqui Um manualzinho Olha aqui O pôster que acompanha Esse cartucho, ó Show de bola, né? Aqui O seu manual Colorido Show de bola E aqui Mais um Mais um panfletinho Show de bola Então esse aqui Eu já vou Fazer a postagem dele Agora Foi vendido lá No Instagram Todos os cartuchos Vieram com esse Essa casezinha Protetora Muito bonita Os meus cartuchos Não tem isso aqui, não Vou pegar alguns pra mim Pra deixar meus cartuchos De coleção Pra eles Ficarem conservados Bom, gente Ó, esse daqui É a Donkey Kong 2 Tá Ó, vamos lá Ele está assim Aqui Está A caixa dela E temos aqui Um manualzinho Dela Show de bola, né? Manual Panfleto E esse daqui É aquele Pôster Bem Padrão, né? Que vinha Certo? Agora vamos pro próximo Ah, para os novos colecionadores Gente, esse daqui Não vinha originalmente Nas fitas, tá? Isso aqui é um algo Que você compra Hoje em dia Deve ter no mercado livre Que você compra pra poder Deixar Manter, né? Seus cartuchinhos Mais conservados Beleza? Bom, temos aqui Uma Donkey Kong 3 Essa daqui é legal Porque ela é Playtronic Isso é Playtronic Então aqui está tudo em português Só para Nintendo Olha a diferença aqui De uma fita que não é Playtronic Only for Nintendo Tá? Ó, Playtronic Beleza? Donkey Kong 3 Também está bonito, hein? Em bom estado de conservação Aqui é o seu Manual E aqui A caixa Beleza? E esse é o cartucho Do Doom Vamos lá Para a sua caixa Ele usa o chip Especial FX Né? Está até aqui na caixa Show de bola, hein? E aqui está o cartucho Vermelho Bem conservadinho Label Original Tanto frontal Quanto traseira Bem bonito, gente Aqui é o seu manual Manualzão aí Top Um panfletinho, né? E esse pôster aqui Eu acho ele bem mais bonito Um pôsterzinho aqui Show de bola Get the power Nintendo power Top, né? E essa daqui Foi a Doom Eu estou aqui agora Com uma Donkey Kong 1 Edição Million Seller Legal Eu gosto dessas edições Million Seller Com esse selinho ali, ó Caixa muito bonita Aqui está o cartucho Ele está meio amarelado Que passaram um... É um papel craft Que fala, né? Aqui para poder conservar a label Mas ficou meio amarelado Ó, as edições Million Seller Tem esse distintivo aqui, ó Show, né? Muito bonita O cartucho também está bonito Está ok E aqui estão as outras coisas, ó O panfletinho da Nintendo Mais outro aqui E o seu manual Show de bola, hein? Beleza? Mais um ótimo jogo Yoshi Iceman De Super Mario World 2 Muito bonito, né? Esse joguinho aqui É uma obra de arte, gente Ó, também o seu cartucho Está bonito, ó Bem conservado Label original Aqui está o seu manualzinho Esse aqui é o cartucho Do Mario BB Aqui mais um panfleto O pôster padrão Deixa eu focar aqui Pôster padrão, né? E mais um aqui atrás Também, ó Joia E essa aí foi A Yoshi Island Mais um cartuchinho Million Seller Esse aqui é o Super Mario Kart Outro clássico Outro clássico do Super Nintendo Jogo muito bom de corrida Gostava de jogar de dois Com meu irmão Esse jogo aqui Está aí, ó Olha só que label linda, né? Conservado também O cartucho está tão novinho Que chega a estar azul Olha Show de bola Aqui os dois panfletos dele E aqui temos o manual Vamos lá para o manualzinho dele Show de bola E esse foi o Mario Kart Edição Million Seller F-Zero Edição Million Seller Também Olha Que linda, hein? Está novinho Cartucho de corrida Muito bom, gente Esse cartucho aqui Conforme você vai tomando dano Se você não recarregar A sua nave explode, né? Show de bola Joguei muito Eu acho que eu já devo ter zerado já Eu tenho uma leve recordação Que eu já zerei ele Mas na época, né? Ó A label também bem bonitinha Cartucho também azulzinho De tão novo Chega a estar trincando, ó Aqui os dois panfletinhos E aqui É o seu manual Tem uma historinha aí Em quadrinhos, né? Show de bola Beleza? F-Zero aí Edição Million Seller Próximo item É Yoshi Safari Esse aqui é um cartuchinho Que é difícil da gente ver, viu? Bem difícil mesmo Yoshi Safari Por quê? Eu vou mostrar pra vocês Ó Aqui está o jogo Também bem conservado, hein? Cartuchinho azul, hein? De tão novinho Aqui está o seu panfleto Aqui o manual, ó Aí por quê, gente? Por que esse cartuchinho aqui Ele é meio difícil de ver? Porque ele é exclusivo Pra você jogar com um acessório Esse seria o acessório A Super Scope Que é a bazuca do Super Nintendo Pra isso aqui funcionar, gente Você tem que conectar No Player 2, tá? Ele tem um receptor Que não é pra você conectar No Player 1 Você tem que conectar No Player 2 Pra funcionar Beleza? Às vezes a galera aí Que não manja desse Paranauê Compra E depois reclama Ah, não tá funcionando Mas está assim Tem que conectar no Player 2 Então esse aqui é um jogo Pra você jogar Com a Super Scope Por isso que é difícil De você ver Esse joguinho aqui, ó É bem raro De você ver, né? Não sei se ele é raro Mas é muito difícil de eu ver E já que estamos aqui Com a Super Scope Vamos mostrá-la, né? Essa aqui, ó A bazuca do Super Nintendo Só dá pra você jogar, gente Em TV de tubo, tá? Não vai conectar isso aqui Na sua TVzona aí De 100 polegadas Tela plana Plasma LCD E o caramba 4 Ambilight Que não vai funcionar não, viu? Tem que pegar uma TVzona de tubo Ó E tá muito bonito esse item Muito conservado O isopor Bonitinho também, ó Aqui Está a bichona Eu acho que qualquer dia Eu vou fazer um vídeo Um vídeo disso aqui, ó Antes de mostrá-la Vamos lá, ó Esse aqui é o cartuchinho O teste que vinha com ela, tá? Esse cartuchinho aqui Geralmente ele é vendido Bem baratinho Porque é só pra você jogar Com a Super Scope Ele é um multijogos, tá? Tem uns Eu acho que são 6 jogos Que tem aqui dentro E temos aqui, ó O receptor Isso aqui que você vai conectar No Player 2, tá? Isso aqui que você vai conectar No Player 2 E aqui É a mira Você encaixa ali E faz a mágica acontecer Agora eu vou tirar isso aqui do Player Olha aí, gente Olha a bichona aí, ó É grande, hein? Ó Um Palmo Dois Quase três palmos Imagina você é uma criança Levando isso aqui na sua mochila Escondido pra escola, hein? Eita, preula Você ia ser o rei do recreio Show de bola, né, gente? E vamos mostrar também os panfletos, tá? Veio esse panfletinho aqui Um posterzinho Esse aqui mais Menorzinho aqui, né? Show de bola também Aquele panfletinho básico Aqui o manualzinho lá Do Super Scope 6 Né? E aqui o manual Da Bazuca mesmo Beleza? Ah, gente Você tem que calibrar também, tá? No comecinho tem a calibração Agora que eu lembrei, ó Você vai fazer essa calibração aqui, ó E tá aí, ó Beleza? E esse daqui é o Super Nintendo Da edição do Killer Instinct Olha que show de bola, tá? A única coisa diferente Que muda, né? Das outras caixas É isso aqui, ó Esse pedacinho aqui Que fala do jogo, né? E tal E também o CD de música Essas coisinhas tudo Mas é uma caixa normal, tá? E o Super Nintendo Ele também Ele é o padrão Tá bom? Ele é o padrãozinho Ele não tem nada demais Tá vendo? E tá aí, gente, ó Não tem nada demais, né? É um Super Nintendo padrão Esse aqui O serial dele não bate, tá? Mas porém Tá muito bem conservado Ele está Aí Semi-amarelado, né? E não tem quebrados Show de bola Deixa eu colocar ele aqui Certinho Um controle Aqui a fonte Original 110 volts Tem também aqui Um cabo original Nintendo Aqui Um manualzinho Manualzinho básico E aqui Um panfleto Vamos ver esse panfleto Essa aqui é a frente Do panfleto, tá? E agora A gente vai Para a parte de trás Que ele tem aí Um Umas instruções também De como você ligar, né? Agora o último item De Super Nintendo Gente Esse aqui é um controlezinho Tá? É Eu tenho Quase certeza Que ele é original Tá? É que isso aqui, gente É a primeira vez que eu pego Então eu tenho que abri-lo E Para ter certeza, né? Ver a placa Certinho Mas, gente É quase certeza Que ele é original Aqui está O seu manualzinho E tal Beleza? Um panfletinho aqui E aqui está ele, gente Ó Nossa Que top Chega a estar Azulzinho de novo Show de bola E esse aqui é um item Que vai ficar Para a minha coleção Ó O controle Tá parecendo que é original Assim Como eu disse, né? Quase Certeza Que ele é original Bom Então é isso aí, gente Ó Controle de Super Nintendo Na caixa Ó Esse aqui eu nunca vi na vida O único jogo de 64 Que veio Foi o 007 GoldenEye Essa aqui é a caixa dele Aqui está o cartucho, gente Que pena, né? Que o cartucho não está com a label Tão boa Mas eu vou trocar esse cartucho aqui E colocar um cartucho Bonitinho aqui Para ele Poder fazer jus, né? Ao kit Que veio todos bem conservadinhos Ó Aqui tem Algumas coisas Olha só que legal, hein? Caramba Ó Relógio Caramba E tudo isso aqui Atira, tá, gente? Relógio Atira Relógio de braço também É tudo coisa do 007 A jaqueta também Sai uma Uma peixeira A caneta Eu não preciso nem dizer, né? E o perfume, então? Olha que show de bola, hein, cara Rapaz Ó E tem também para Para as mulheres, hein? Não é só para os homens, não Beleza? Vamos usar aqui Aquele Panfletinho básico, né? Cartão resposta Mais um panfletinho aqui E o manual de instruções Beleza? 007 aí, então Completaça Essa aqui, gente É uma edição especial Do Nintendo 64 Que ele tem Só o controle Diferentão Atomic Purple Só o controle dele Que é diferentão, tá? Então, ó Aqui ainda está lacrado Aqui ainda está lacrado, gente Esse selinho aqui, ó Só o outro lado Que está deslacrado, né? Para a gente poder ter acesso Ao game Esse lado aqui Está deslacrado Show de bola, hein? E está aqui o bichão, gente Ó, vamos lá O controle, como vocês viram, né? É um transparente Meio roxo Show de bola Tá aqui Nossa, está tudo bem novinho, gente Bem novinho mesmo Vamos lá Está aqui o console Sem quebrados Eu estou com preguiça já, gente Eu não quero mais tirar as coisas dos plásticos Dá um trabalho colocar de novo Mas a gente tem que fazer o vídeo completo, né? Tirei do plástico aí, ó Olha Rapaz Que 64, hein? Que Nintendo 64 é esse? Olha, não tem um pingo de ferrugem aqui Na chapa de baixo Ô, louco Novo, novo, novo Ó, está aqui As coisas da Nintendo Um panfletinho LGBT Brincadeira, gente Um abraço aí para a galera LGBT Que segue o canal, hein? Tamo junto, gente Ó, está aí Nossa, que show de bola, hein? Rapaz Olha Muito bonito Esse cartãozinho aqui Eu nunca tinha visto, não Muito show Temos aqui panfletos Panfletos Ó, ganhei um Nossa, mano Uma Mercedes, hein? Isso aqui é uma Mercedes, cara Eita Eita gota Ó Um Nokia Rapaz Show de bola, hein? Olha Caraca, velho Isso aqui Meu Deus do céu Olha Isso aqui devia ser alguma promoção Não vai nem focar Olha Que show de bola, hein? Meu amigo Top, hein, meu? Mais um panfletinho aqui, ó A relação de autorizadas Caso o seu 64 venha a falecer Aqui um manualzinho O manual E aqui os cabos, né? O cabo RF É, não veio nem um adaptadorzinho pro RF Mas saiu de menos Beleza, gente? Olha Me impressionei com esse Nintendo 64, hein? Esse item que veio aqui, gente Não é um Super Nintendo É apenas a caixa Super 7 É É aí A edição da caixa Vinha com Mario World Ó, que top, hein? Se eu não me engano Essa daqui Essa daqui eu acho que vinha com dois controles Não sei Acho que tá com Deixa eu ver aqui Bom, galera Não sei É que As edições do Super Nintendo Também não manjo muito bem, não, tá? Mas Tá aí, ó A caixa E o seu isopor Só tem um detalhezinho aqui Infelizmente Agora Esse item aqui Ele chama atenção, gente Ele é um controle Ó Da Acklen Aquela mesma que fez o Mortal Kombat E ela é licenciada, ó Pra poder fazer esse controle aqui Pra Nintendo É um controle turbo Que ele funciona Ó A pilha Você tem que pôr uma Muitas pilhas aqui, ó São quatro, né? Não, deixa eu ver Uma, duas, três É, quatro pilhas E ele funciona Com Caramba, me fugiu a É É É por Negócio aqui, ó Me fugiu agora A palavra, tá? Mas O ruim é que ele Desincroniza direto Nossa, quase não saiu a palavra Eu tô quase lembrando A palavra, gente É não sei o que Vermelho Infravermelho, né? Infravermelho Ele se comunica aqui, ó Então por isso É muito ruim Esse controle Apesar de ser um controle Bem show de bola Era o controle Que a gente tinha Wireless do Super Nintendo Naquela época, tá? E olha Isso aqui você encaixa No Super Nintendo E geralmente Ele vem em dois controles Mas Só tinha um E vamos lá Pro multitap, gente Olha que legal, hein? Isso aqui, ó Faz você conectar Quatro controles De Play 2 Aí no seu Playstation 2 Muito legal Isso aqui, gente Eu lembro Teve uma época Que eu e meus amigos Tava bem viciado No futebol, né? No Pro Evolution Soccer Então a gente jogava De quatro De quatro pessoas, né? Era dois contra dois Era muito legal Você jogar futebol Com quatro pessoas, gente Bem legal mesmo Era dois contra dois E tá aqui, ó Multitap Show de bola Boas lembranças, hein? Agora aqui A leva de jogos De Playstation 2 Temos aqui, ó Black O melhor jogo de tiro Do Playstation 2 Muito bom esse jogo, hein? Black Original Winning Eleven 6 FIFA 8 Tony Hawk PES 2011 Gran Turismo 3 Call of Duty 2 PES 2012 Esse aqui é um jogo europeu Do Sonic Heroes E temos aqui, ó Um jogaço também Pena que ele tá lose, né? Need for Speed Underground 2 Top, hein? Agora temos aqui, ó O melhor Mortal Kombat Na minha opinião Original, tá? Mortal Kombat Trilogy Original de Playstation 1 Vamos abri-lo aqui, ó Que top, hein, gente? Bonitão, hein? Tá aqui a capinha Capinha tem o panfleto Tem manual, né? Essa capinha aqui é show de bola Tá aí Mortal Kombat Trilogy Winning Eleven 3 Winning Eleven 3 Original Original Esse aqui é japonês, tá? Show de bola Temos aqui Winning Eleven 2002 Esse aqui é uma réplica, gente Esse aqui é uma réplica Também Bem feita, né? E mais um jogo original aqui Driver 2 Olha que legal, hein? Vamos lá Temos aqui o manual dele, ó Manual cheio de folhas E coisas aí E aqui o segundo CD Show de bola Driver 2 Era legal Que era o jogo de corrida Você podia sair do carrinho, né? Sair do carro Pegar outro Coisa que GTA faz hoje em dia E ninguém dá valor, né? Mas antigamente o Drive 2 Veio com isso aqui, cara Nossa, era sensacional O próximo item, gente É uma dobradinha Vou mostrar O Nintendo Wii E Esse volante Que é o único volante top Do Nintendo Wii, hein? Esse aqui Bom, aqui tá o Nintendo Wii, tá? Conservadinho também, ó As divisórias Os panfletos Tem tudo aí E esse aqui é o volante, gente Olha que volante top, hein? Ó Aletas aqui Pra você trocar de marcha Ele pra você funcionar Precisa de uma fonte, né? Tá conectado E também ele tem um receiver Nossa, mas esse aqui É o melhor volante, né? Que tem pra Nintendo Wii Que é aquele que vem Originalzinho lá dele É Muito simplesão, né? Show de bola E esse aqui, gente É o penúltimo item Que eu peguei Na volta, né? Da caçada Foi lá e peguei Com meu colega Israel A gente fez curso junto De eletricista Disse a gente sabe Instalar uma lâmpada Hoje em dia E tá aí, gente Ó Peguei esse Nintendo 64 Aqui com caixa, né? Os jogos Eu já vendi todos Então não tem como mostrar Caso vocês tenham interesse Tem lá no Instagram ainda E o último item, galera O último item Não liguem não Aqui tá uma bagunça Ó O último item foi esse aqui, ó Foi uma TV Sony Vegas Aí pra mim poder jogar, ó Uma TVzaça E falando nisso Eu vou deixar as outras Pra venda, tá? Então, galera Eu tenho essa TV aqui Da Panasonic Tem até controle remoto E também tem essa outra TV Aqui, ó Beleza? Elas vão estar pra negócio Porque agora Eu quero jogar na TVzona Ali grandona, hein? Então, gente Esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí Se não deixou até agora Se inscreva no canal também Se você for novo aqui E a gente se vê Nos próximos vídeos, hein, galera? Não perca os próximos vídeos Que vai estar legal também, tá? Último recadinho Sigam lá no Instagram, gente Sigam no Instagram Tá? Porque lá Eu posto várias coisas, tá? Porque assim Eu não consigo fazer vídeo De caçada de tudo Então, lá no Instagram Onde eu posto algumas coisas, ó Por exemplo, isso aqui, ó Isso aqui, ó Eu vou postar lá, ó Já viu isso aqui? Então, lá no Instagram Vai estar, hein? Beleza, gente? Sigam lá Um forte abraço Tchau Tchau